Todos conhecem o grito, fazemos todo ano. P-R-I-G-A! O que isso forma? Briga, briga, briga! É impressão minha. Esse grito é exatamente igual ao feitiço que a minha mãe dizia quando éramos crianças. Como era mesmo? M-O-R-D-E! O que isso forma? Morde, morde, morde! Não diga uma só palavra do que vale latir sem poder morder!